Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que tenham tido uma excelente sexta-feira. A vida aí segue bastante ocupada, por isso que eu não tô postando com tanta frequência. No meu projeto, a gente precisa sequenciar vários e vários indivíduos e nós pagamos uma companhia pra fazer a extração de DNA e o sequenciamento, pra não ter que fazer in-house. Mas os caras meio que subestimaram a dificuldade das nossas amostras e não conseguiram extrair DNA de alta qualidade. Como nós temos que gastar o dinheiro antes do fim do período financeiro, que é final de março, eu estou tendo que manualmente extrair DNA de 300 amostras. Então eu tô indo lá pro laboratório todos os dias, ficando lá às vezes 10 horas seguidas. Então dá pra ver pelas minhas olheiras que eu estou extremamente cansado. Porém, no meu canal ele deu uma crescida nos últimos meses e eu reparei que muitos desses novos membros, eles são protestantes e alguns me pediram pra gravar um vídeo explicando por que eu escolhi o catolicismo e não, por exemplo, a igreja evangélica ou o que quer que seja. Então, como é um assunto relativamente tranquilo, e com a ajuda de uma Guinness aqui pra eu dar conta, não dormir enquanto falo, eu vou explicar pros senhores a razão. Antes disso, caso haja o interesse que eu faça vídeo dos aspectos mais práticos de como é ser um cientista, eu posso fazer. Eu geralmente foco nos aspectos mais teóricos, principalmente na teoria evolutiva, raramente falo sobre o dia a dia de um cientista, porque uma vez eu fiz um vídeo sobre um método científico que não foi lá muito bem recebido. Poucas pessoas assistiram, apesar de que o vídeo sobre sequenciamento de DNA até que deu bastante. Mas se for do interesse, eu poderia fazê-lo. Por exemplo, mostrar como se extrai DNA de uma amostra, apesar de que são quase 20 etapas e leva dois dias, não tem como eu filmar isso daí, né? Mas enfim. Mas voltando ao tópico do vídeo, a resposta objetiva e simples, sem nenhum tipo de firula do porquê a igreja católica, é porque ela é a única igreja verdadeira, né? Então, aquele que busca a verdade, ele encontra, e essa verdade está na igreja católica. Então, essa é a resposta simples, tá? E óbvio que essa volta à casa como filho pródigo, ela só é possível, ou no meu caso especificamente, né? E no caso de qualquer pessoa, só foi possível pela graça de Deus. Não pelos meus próprios méritos, não pelos meus estudos, ou minha inteligência, ou o que quer que seja, né? Óbvio que da nossa parte tem que haver uma sincera vontade de conhecer a verdade, de se abrir à verdade, né? E assim, um coração aberto e sincero Deus vai abrir a porta pra ele, né? Então, eu posso mudar a pergunta pra uma pergunta mais correta, que seria por que eu aceitei a igreja católica como sendo a verdadeira, né? Bom, eu podia ficar a noite toda aqui dando motivos, mas, alguns deles inclusive eu falei no vídeo da conversão, mas eu vou repetir e talvez acrescentar algumas coisas. Primeiro, desculpa, tô com a dor na mandíbula. Ao longo da história, você observa o aspecto sobrenatural da igreja católica. Um deles é o fato de que ela ainda está de pé, né? Instituições humanas, elas não sobrevivem muitos anos, porque seres humanos são falhos, eles são corruptos, eles são, eles pecam, né? Então, veja aí a lojas americanas, né? Como um exemplo. A igreja católica, por outro lado, apesar dos ataques tanto externos como internos, permanece de pé até hoje, né? Mais de dois mil anos, né? Porque ela é o corpo místico de Cristo, né? Os seus membros podem ser, muitas vezes, corruptos, heréticos, podem ter até infiltrados tentando destruir a igreja por dentro, mas Nosso Senhor prometeu que a igreja, o inferno não prevaleceria sobre a igreja. Então, você vê isso claramente ao longo da história da igreja católica. Você teve a crise ariana, se não me engano, dois terços dos bispos apostataram, basicamente. Aceitaram heresia e a igreja permaneceu. Então, você tem essa questão, tem vários fatos históricos, né? O fato de que a igreja católica inventou as universidades, a igreja católica, ela inventou os hospitais, ela inventou o orfanato, ela é a maior instituição de caridade do planeta Terra, ela preservou a cultura durante o período de invasão bárbara, ela foi a construtora da Europa, ela reconquistou a Europa quando foi tomada pelos muçulmanos, ela venceu batalhas impossíveis de serem vencidas, como a batalha de Lepanto, como a própria Reconquista, que começou ali numa caverninha, como a estátua de Nossa Senhora, pelo menos na Espanha. Então, assim, os mártires que a igreja produziu, os santos, pessoas como o Santo Agostinho, pessoas que tinham uma vida de podridão e se tornaram homens grandes. Nós temos a Bíblia, obviamente, Nosso Senhor estabelece uma igreja e coloca Pedro como a cabeça. Não, Cristo é a cabeça, formalmente falando, mas aqui na Terra, Pedro é o seu representante principal. Ele coloca o que, não me recordo as palavras, mas o que ligares aqui na Terra será ligado no céu, mostrando aí já a infalibilidade que os protestantes não entendem. Os protestantes detestam um espantalho do que eles acham que é a igreja católica. Eu converso com protestantes, eles têm audácia de querer me ensinar o que é a igreja católica. Isso é muito irritante. Então, o sujeito nunca leu sobre infalibilidade papal, mas ele quer me convencer de alguma coisa relacionada ao Papa que eu terei que aceitar, porque o Papa Francisco falou uma bobagem lá num certo momento. Então, eu tenho a igreja católica que é falsa por causa da infalibilidade, que ele não entende, e assim vai. E muitos católicos também não entendem. Esse que é o problema da internet. O sujeito escreve lá um textão, ele leu dois documentos da igreja e paga de entendido. O pessoal não tem prudência nenhuma. Então, você não vai aprender catolicismo lendo blog. Você vai aprender vivendo com bons padres, boas homilias, lendo santos, etc. Então, tem esse fator aí histórico. Tem o fator que a filosofia que saiu da igreja católica é perfeitíssima. O tomismo, ele explica a realidade de forma surpreendente. Às vezes eu, com toda sinceridade, às vezes eu estou na musculação e coloco um audiobook, né? Tipo, pra gente cega, na verdade. Um sujeito lendo a suma teológica. Eu pego só um terço do que está sendo dito ali, porque é muito profundo pra você pegar de ouvido. Mas às vezes cai lágrima dos meus olhos. E às vezes eu nem entendo por que eu estou chorando. Entende? Enquanto que os protestantes eles usam filosofia analítica. Coisas horríveis, né? Achar que William Lay Craig é um exemplo de filósofo. Uma coisa... Comparam São Tomás de Aquino com William Lay Craig. É uma coisa... É um abismo de... Incomparável. Então, a questão, obviamente, dos sacramentos, a compreensão da natureza humana, o protestantismo é muito triste. Ele é uma coisa muito triste. O desprezo que os protestantes têm pela Virgem Maria, por exemplo, é uma coisa que só pode vir do demônio. Veja muito... Veja, veja. Só pensa. Use o seu cérebro. Se eu destratar a sua mãe na sua frente, como você se sentiria? Se eu falasse mal da sua mãe, você ia me dar um soco na cara, provavelmente, não? Se eu for um filho minimamente decente. O que você acha que vai acontecer quando você morrer e estiver diante de Cristo? E ele te falar que você passou boa parte do seu tempo online desfazendo da mãe dele. O protestante não percebe, mas ele nega. Eu me esqueço agora qual é essa heresia. É meio que o oposto do arianismo. O protestante não percebe, mas ele nega a humanidade de Cristo. Ele gosta de pensar em Cristo como Deus apenas. Ele não entende que Cristo também é 100% homem. protestantes detestam representações de nosso Senhor enquanto criança. Detestam ele no crucifixo. A compreensão de Cristo do protestante é muito pobre. Ele escolheu vir ao mundo em uma família. Ele poderia ter aparecido já pronto, adulto, e dado que ele é Deus, ele poderia fazer com que as pessoas pensassem que ele era filho de alguém. não. Ele escolheu vir ao mundo como um bebê em uma manjedoura, em uma gruta, ser criado por uma mãe e um pai que o ensinaram a andar, que o amamentaram, entre outras coisas. Que, inclusive, eu já falei isso também, nosso Senhor nasceu na casa do pão, que é um Belém significa isso. E ele foi colocado em uma manjedoura porque ele é o alimento da nossa alma. Isso é uma prefiguração da Eucaristia. A Bíblia está lá. O protestante não sabe ler a Bíblia. Por quê? Porque tenta ler sozinho. Ele acha que sabe, o Espírito Santo vai baixar nele, ele vai ler a Bíblia e vai encontrar as respostas. está aí. Conhecerás a árvore pelos seus frutos. Quantas seitas protestantes que existem? Trinta mil? Cadê esse Espírito Santo iluminando esses intelectos e levando à divisão de interpretações completamente díspares? Quando eu vou abrir um livro de física, hipoteticamente, um livro de física quântica, eu não vou e tento descobrir o que o livro se trata lendo o livro. Eu consulto um especialista, eu quero um professor que me ensine. Todo mundo busca uma autoridade para ser ensinado. Para isso que existe escola. Você não nasce sabendo. Por que você acha então que o livro mais importante da humanidade, com verdades que estão além da nossa compreensão, com o nosso próprio intelecto desassistido, como por exemplo a trindade, a própria união hipostática, como você acha que esse livro não teria uma autoridade para te ensinar como lê-lo? Você acha que Cristo ia deixar... Para que ele estabeleceu uma igreja? Para o pastor Jim falar o que ele quiser lá, o cara de jeans, camisa regata, ele lê lá, faz uns estudos e te ensina? Pensa. Então, a igreja ensina as mesmas verdades infalivelmente desde sempre. E vocês, protestantes, eu tenho muita pena e eu rezo muito por vocês. ignorando todo o aspecto espiritual da questão da própria heresia, etc. Do ponto de vista puramente natural, vocês são muito solitários. Cristo, que é 100% homem, além de 100% Deus, ele entende a humanidade, ele tomou essa humanidade para ele, e ele estabeleceu uma igreja e nos deu santos uma mãe, porque ele nos conhece, ele sabe que nós precisamos disso, ele gosta disso, ele veio ao mundo por uma mulher, Nossa Senhora, ele quer que você chegue a ele por ela também, pelos santos, é uma família, Cristo foi perfeitíssimo em tudo, tudo. Quando eu olho para Santo Agostinho, eu tenho ali um indivíduo com um passado podre, que eu me identifico muito mais, porque eu sou podre. E eu tenho ali, quando eu olho para Santo Agostinho, quando eu rezo, Santo Agostinho reze por mim, quando eu digo, faço isso, eu não estou idolatrando Santo Agostinho, eu estou idolatrando o Deus que converteu Santo Agostinho, eu estou pedindo a graça que Santo Agostinho recebeu deste mesmo Deus, que ela venha a mim, quando nós rezamos aos santos, é isso que nós estamos fazendo, eu estou dizendo, Santo Agostinho, vós que estás na visão beatífica, de fronte, de frente de Deus, peça por mim, a minha oração é podre, é porca, podre, imperfeita, você está aí na visão beatífica, peça por mim, e Cristo gosta disso, ele aceitou, ele é Deus, e ele aceitou que São Sirineu, se não me engano o nome dele, o ajudasse a carregar a cruz, então, Deus nos deu essa riqueza, ele nos deu uma família de santos, e os protestantes tem uma visão muito bizarra das coisas, você tem uma foto da sua mãe lá na sua casa, o que significa que você idolatra a sua mãe, quando você pega naquela foto, dá uma olhada, lembra com carinho da sua mãe, se ela estiver viajando ou falecida, qual a diferença de eu pegar uma foto, uma imagem de Nossa Senhora, Deus é o único mediador, quando nós rezamos por Nossa Senhora, nós estamos rezando para que ela reze por nós, que ela conhece a Deus muito mais do que eu, ela foi amada por Deus muito mais do que eu, Deus fez a sua própria mãe, cara, então, as razões, elas são inúmeras, e algumas são muito mundanas, você aí, protestante, acha que, alguns acham que estão salvos, porque aceitou Cristo, pode fazer qualquer barbaridade, cometer um trilhão de pecados, está salvo, que fácil, que coisa fácil, que mamata, isso é uma ridicularização, é rir da cara de Cristo, que diz que a porta para o céu é estreita, os que não acham que estão salvos, acham que vão dentro do quarto, pedem desculpa para Deus, não tem garantia nenhuma de que o pedido foi aceito, enquanto que o católico entende, porque Cristo assim disse aos apóstolos, o pecado que perdoar estará perdoado, o que retei estará retido, nós vamos ao padre, porque assim Deus estabeleceu, e Deus assim o fez, ele precisava ter feito assim, não, mas ele fez por quê? Porque ele entende a natureza humana caída, ele entende como nós somos, ele entende que exige humildade, falar para um padre, ficar ali de joelhos e falar em voz alta as coisas que você fez, imagina as coisas, eu fiquei 17 anos no ateísmo, imagina as coisas que eu fiz, cara, e tem outras pessoas que falam em coisas muito piores, você tem que ajoelhar e falar, eu fiz isso, 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 não é fácil ser católico, não, e por que Cristo estabeleceu assim? Quando eu morrer, eu ficarei sabendo, mas eu imagino que seja porque é um ato de humildade do que simplesmente achar, eu vou pedir desculpa dentro da minha cabeça, eu acho que Deus perdoou, como que você tem a garantia? É para a nossa própria segurança de que nosso pecado foi perdoado, porque o padre tem a graça, ele pode perceber, inclusive se você teve um coração contrito ou não, e falar, eu não vou te perdoar, porque claramente você não tem intenção de parar de pecar, volte quando estiver realmente arrependido, você tem também a humilhação que traz a virtude, isso para dar um exemplo, as catedrais, compare uma catedral gótica, europeia, com a igreja lá, o cuspe de Jesus tem poder, lá no interior de Goiás, são tantas coisas, você vê as explicações, eu fiz alguns vídeos sobre Nossa Senhora, a explicação da igreja católica é completamente lógica, o Antigo Testamento prefigura o Novo Testamento, os protestantes não sabem ver isso, não sabem enxergar os sacramentos, as prefigurações dos sacramentos na Bíblia, não conseguem ver a analogia de Cristo Adão, Nossa Senhora, Eva, Nova Eva, Nova Adão, tudo, então, eu admito, olha, a igreja católica está passando por uma crise, ela vai sobreviver, como sobreviu a igreja, a crise ariana, mas é por isso que a tradição é importante, porque ainda que tenham malucos no poder da igreja, hoje, eles não podem passar por cima daquilo que foi ensinado sistematicamente ao longo da tradição católica, eles não podem, então, eu peço aos protestantes que busquem nas pessoas certas conhecer o catolicismo, não é o pastor Jim que vai te ensinar sobre o catolicismo, pegue um livro, se der essa oportunidade, pegue um livro de São, o Filoteia, por exemplo, de São Francisco de Sales, dentre muitos outros, veja o que está ali, vá a uma igreja tradicional, converse com um padre tradicional, exponha suas dúvidas, não com um padre corrupto, modernista, mas busque um bom padre, que não necessariamente está numa igreja de mista identina, tem bons padres fora da igreja de identina também, hoje em dia está difícil por causa da crise generalizada, mas certamente se você quiser conhecer sobre a igreja e buscar e rezar, Deus vai te colocar, assim como ele coloca um padre no leito de morte daqueles que pedem e rezam e vivem uma vida santa, eles têm uma boa morte, então peça, baterás a porta e o pão lhe será dado, mesmo que você tenha que insistir, então as razões como eu disse pela décima vez são inúmeras, nunca me passaria pela cabeça virar protestante, o caos que o protestantismo causou, a divisão, as seitas que eu já citei, milhares, com uma compreensão deturpada, uma falta de compreensão do que é até adorar a Deus, o protestante acha que o católico está de joelho rezando, ele está adorando a imagem, a adoração e até os aztecas, só o protestante que não entende isso, é impressionante, todas as religiões falsas entenderam de alguma forma ou de outra que adorar ao Deus, a Deus, mas para eles os demônios, que eles achavam que eram Deus, envolvia sacrifício para algumas religiões falsas, o sacrifício humano, outras sacrificavam animais e assim por diante, o sacrifício, a adoração propriamente dita a Deus é o sacrifício da missa, mas o protestante não tem isso, não tem eucaristia, então ele acha que adorar a Deus é ficar de joelho, é rezar, até o azteca entendeu que havia uma necessidade de sacrifício, os judeus faziam isso, os israelitas, eles sacrificavam cordeiros, mas após a vinda de Cristo, o sacrifício agora ele é limpo, ele foi feito na cruz, ele é um sacrifício só, a gente reencena esse sacrifício na missa, ele é o mesmo sacrifício, então há uma falta de compreensão profunda do protestante sobre a realidade da igreja, de Cristo, da natureza humana, porque o protestante não acredita que Deus é humano, Jesus Cristo, que é Deus, até Santa Isabel fala quando vê Nossa Senhora a mãe do meu Senhor, quem sou eu para a mãe do meu Senhor vir aqui e me visitar, mas o protestante nega até mesmo isso, que Nossa Senhora é a mãe de Deus, como? Cristo é Deus ou não? Então, está aí algumas das razões, sobre Nossa Senhora eu farei mais vídeos, porque eu tenho certeza, assim que um protestante de compreender quem é Nossa Senhora passar a mala, ele converte para o catolicismo por default, Então, olha, eu faço isso não com desprezo por vocês, protestantes, eu tenho muitos amigos protestantes, eu tenho muito carinho por eles, e eu desejo do fundo do meu coração que eles se convertam, toda vez que eu rezo o texto, eu rezo pela conversão dos protestantes, porque no catolicismo não há ecumenismo, não há salvação fora da igreja católica, óbvio que existem a questão da ignorância invencível, mas não entremos nisso, então pense nisso, fechando esse vídeo com o que eu acabei de falar, o que eu acabei de falar, não, o que eu falei um pouco mais cedo, como você acha que Cristo se sentirá e que ele te falará quando você morrer e você perceber que você passou horas, dias acumulados do seu tempo aqui na terra desprezando a mãe de Deus, esse mesmo Cristo que você diz amar, minimizando, dizendo que ela é só uma mulher qualquer, que a sua namorada tem tanta honra quanto ela, que no máximo ela é uma mulher assim, foi sortuda, assim, agraciada e pronto, depois ficou coadjuvante, a mãe que entregou o seu filho, tudo, cara, ela era mãe de Deus, é uma mulher que viveu toda a sua vida se entregando a Deus em cada ação, a prova disso é a própria encarnação, e ela entrega esse filho que ela ama com todo o seu ser, de uma forma que nenhuma criatura já amou, e ela entrega na cruz, ela vê o seu filho ser torturado e morto na sua frente, e por que que ela fez isso? Por amor a você que despreza essa mesma mulher, e por amor obviamente a Deus, amor por você, por amor a Deus, caridade. Que mãe que veria o filho sendo até uma mãe ruim quando visse um filho sendo torturado por um bandido, correria lá e morreria junto. Nossa Senhora se absteu de agir como mãe e pulado ali na frente dos romanos por amor a você que fica postando asneira na internet. Então, honre a mãe de Deus por amor a Deus, porque ele na cruz disse eis aqui a tua mãe. São João ali representava todos nós. Deus deu uma mãe pra você, cara. uma segunda mãe. Então, fica aqui o meu pedido. Procure compreender a igreja católica, não pelo que o seu pastor fala, mas pelo que a igreja, dá a ela uma chance. Só isso que eu te peço, dá à igreja católica uma chance. Não é pra você, não é todo mundo irmão. tudo é cristão, tudo o mesmo barco. Então, dá uma chance à igreja católica. Eu te desafio. E depois volta aqui e me fala. Mas procure bem e reze. Peça discernimento. E lhe será dado. Então é isso. Espero que esse vídeo sirva pra alguma coisa. Se eu falei alguma coisa certa foi pelo Espírito Santo. porque eu sou um miserável. E eu tenho que agradecer todos os dias por ter encontrado a minha casa. E nosso Senhor é ali o pai do filho pródigo. Ele chama a todos. Você pode estar lá entre os porcos achando que o seu pecado é imperdoável, que você é um lixo. E Deus está ali te chamando. Volta! Vem! mas precisamos de humildade. Igual o filho pródigo percebeu. Né? Vou voltar ao meu pai. Eu se comia bem e agora como entre os porcos. Então dê essa chance essa casa essa casa que é a única casa. É isso que eu tenho a dizer. E se esse vídeo te ajudar eu não quero elogios eu não me interesse eu quero que você reze por mim. Porque eu sou é muito fácil parecer santo em vídeos de 20 minutos mas eu sou um miserável pecador e eu preciso muito de oração. Então reze por mim se eu te ajudo de alguma forma. É o melhor presente que você pode me dar. É oração. Não é nem comentário em YouTube. Não é divulgar esses vídeos não é dar like não é nada é rezar por mim. Porque não é fácil. Então é isso. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus e os aguardo aqui nessa casa. Todos são bem-vindos. Fiquem com Deus.